Começamos já a pé juntos, João Paulo. Confessa imediatamente, usaram ou não o Photoshop na capa da Men's Health? Não, não usaram. Nada, zero. Quer dizer, é só para dar um brilhozinho. Ah, nos olhos. Exatamente, e aos meus peitos. Eu sou uma pessoa que gosta de um brilho nos peitos. João Paulo Rodrigues, o que é que comeste hoje ao jantar? Não jantei. Eu vinha com a esperança de vos gravar o tacho, mas pronto. Mas havia umas coisinhas com salsicha e não dava. João Paulo, ainda pensas na Luciana? Não. João Paulo, qual era a tua alcunha quando eras miúdo? Não tinha alcunha, mas chamava-me o João com a xixi e a deixa ao pão. Como é que? Na escola, gozavam comigo, gozavam com as minhas orelhas. Olha o João com a xixi e a deixa ao pão. O que é que isso tem a ver com as tuas orelhas? Nada. Ah. Mas sabes que eu sou uma máquina sexual com pegas, não sabes? Claro. Eu estava a sentir. Posso pegar? Podes. Vai, vai, mena. Está bom, está bom. É isso mesmo. Cuidado. Para que tenho que desviar a câmara. João Paulo. Diz-me. A SIC obriga-vos a participar naqueles vídeos musicais que eles fazem. Quem se recusar não recebe salário. Quais vídeos musicais? Aqueles. Tu sabes o que é que eu estou a falar. Por acaso não sei o que é que estás a falar. Dos aniversários. Dos Globos de Ouro. Vamos parar a parada das obras. Ai, mas eu participo com todo o gosto. Eu até escrevo coisas para aquilo. Ah, pois. Estou a resolver. Olha, sabes que eu já escrevi um hino de Natal. Podes cantar? Se um dia não houver... Depois vais ao YouTube e vejo. Anda lá. Está bem. Certo. Continua. Estou claramente obcecada com a tua alimentação e quero-te perguntar-te se nos almoços de família em vez de papas de sarrabulho comes papas de aveia? Ah, não. Como papas de sarrabulho e rojões e aquela tripa enfarinhada. Tudo. Espetável. Sim, e nesta obcecada com a tua alimentação eu continuo obcecada com a SIC. Quem é que se costuma embudar mais no jantar de Natal da SIC? Sou eu. E a seguir? Pois não sei. Não sei porque eu estou tão bêbado que não me lembro. Boa resposta. Boa resposta. O que é que é? Eu faço tão bem. Boa resposta. Boa resposta. João Paulo, qual foi o pior presente de Natal que já recebeste? Umas cuecas da minha avó. Mas espera. As cuecas eram para ti ou eram dela? Não, eram para mim, mas eram pequeninas. Ela, com certeza, esqueceu-se que eu crescia. Eu e tudo, não é? Coitadinha, ele é tão pequenino. Mas não, a gente cresce. É isso. É certo. João Paulo, a última pergunta é em forma de desafio. Eu não sei se conheces este adereço. Temos aqui ao teu lado. O que é, João Paulo? Eu vou-te propor que tu, em 30 segundos, consigas fazer o melhor eyeliner possível. Ah, espera aí. Tens ali, podes ver ali a tua cara. Está super jeito. Está muito perto. Não, espera aí. Vamos ver. Agora sim, agora sim. Eu vou-te ensinar. Não é por baixo, é por cima. Exatamente. João Paulo Rodrigues. E um simples eyeliner. Espera aí. Dá-me, dá-me. Nós temos uma maquilhadora para depois te ajudar a seguir, portanto... Espera aí, eu venho daqui. Exato. Bom! Olha, faz isto melhor que eu. Bom. Agora um clio... Ok. Ok. Muito bom! Eu acho que entre um olho e outro houve um jantar de Natal da Cic. Muito obrigada por teres visto este vídeo e se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botswana. Vá lá. Pelas suricatas. Pelas suricatas. Pelas suricatas. Pelas suricatas. Pelas suricatas.